Com tudo tão caro, o trabalhador não vê a hora de colocar a mão numa grana extra, não é verdade, gente? A boa notícia, gente, é que para quem faz aniversário agora em março, já pode sacar o FGTS emergencial, viu? Os trabalhadores nascidos em março já podem sacar o valor de até mil reais das contas do FGTS. Para quem é aniversariante de janeiro e fevereiro, o dinheiro já está disponível desde abril. A Caixa Econômica Federal deposita o dinheiro na conta Poupança Digital, usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários. E desta forma, os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas e também a realização de compras virtuais. Mas também é possível sacar o dinheiro em caixas eletrônicos ou realizar a transferência para outras contas bancárias. O seu Márcio Adriano é trabalhador de carteira assinada e vai sacar o dinheiro. O senhor fez o saque desse dinheiro? Ainda não. Pretende fazer? Pretendo. Agora você me avisando, eu vou verificar isso aí. Mil reais? Sim, faz uma boa diferença, né? E pretende fazer o que com esse dinheiro? Comprar um presente para as mães, né? Vai aproveitar a data? Sim, tem que aproveitar, né? Com até mil reais na mão, colocar as contas em dia é a grande prioridade da maioria dos Três Lagoenses. Pagar as contas. Não é muito, né? São muitas? Muitas contas. Mas mil reais hoje dá para pagar todas as contas ou só uma aliviada, né? Uma aliviada, que leva muito, né? Mil reais a gente nem faz tanta conta. Faz não. A economia está cara, né? Tudo caro. Ajuda muito, hein? Eu vou ver atrás, eu vou dar uma olhadinha, porque eu tenho direito já também. Mas eu vou pegar ele. O que o senhor faria com esse dinheiro? Ah, muitas coisas, hein? Pagar a conta? Pagar a conta. Tem conta atrás? Primeira coisa, muito. Só conta mesmo. O dinheiro vai ser liberado em etapas. Desde esta quarta-feira, o dinheiro está liberado para os nascidos em março. Na quarta, que vem, libera para os aniversariantes de abril. Trabalhadores nascidos no mês de maio recebem dia 14 deste mês. Depois, será a vez dos aniversariantes de junho, julho, agosto e setembro, que vão receber os valores entre 18 e 28 de maio. No mês de junho, o FGTS será liberado para os nascidos entre outubro e dezembro. O outro ponto a que o trabalhador precisa ficar atento é quanto à retirada do dinheiro. Os valores estarão disponíveis somente até o dia 15 de dezembro deste ano. O trabalhador tem a opção tanto de sacar quanto de transferir a grana extra. Mas caso não tenha esse interesse, calma. O dinheiro vai voltar para a conta vinculada do FGTS depois dessa data. O dinheiro não movimentado volta a ser restituído ao FGTS com correção pelo rendimento do fundo de garantia correspondente ao período em que ficou parado na conta poupança digital. Para saber se receberá automaticamente o dinheiro ou se precisará pedir o saque, o trabalhador deve fazer uma consulta virtual. O processo pode ser feito tanto no site fgts.caixa.gov.br quanto pelo aplicativo FGTS.